Música Mais mina é velho, e dois bordão de emoção Um bom moreno e filé, só curte capura cão Mais mina é velho, e dois bordão de emoção Um bom moreno e filé, só curte capura cão Moleque, moleque põe a pinta, que curte o social Bem pesado, e o cabal vive a bala na bordal O moleque põe a pinta, que curte o social Bem pesado, e o cabal vive a bala na bordal Mais mina é velho, e dois bordão de emoção Um bom moreno e filé, só curte capura cão Mais mina é velho, e dois bordão de emoção Um bom moreno e filé, só curte capura cão Moleque põe a pinta, que curte o social Bem pesado, e o cabal vive a bala na bordal Moleque, moleque põe a pinta, que curte o social Bem pesado, e o cabal vive a bala na bordal Bem pesado, e o cabal vive a bala na bordal Mais mina é velho, e dois bordão de emoção Um bom moreno e filé, só curte capura cão Mais mina é velho, e dois bordão de emoção Um bom moreno e filé, só curte capura cão Moleque põe a pinta, que curte o social Bem pesado, e o cabal vive a bala na bordal Um moleque põe a pinta, que curte o social Bem pesado, e o cabal vive a bala na bordal Mais mina é velho, e dois bordão de emoção Um bom moreno e filé, só curte capura cão Mais mina é velho, e dois bordão de emoção Um bom moreno e filé, só curte capura cão Moleque põe a pinta, que curte o social Bem pesado, e o cabal vive a bala na bordal Moleque põe a pinta, que curte o social Bem pesado, e o cabal vive a bala na bordal Bem pesado, e o cabal vive a bala na bordal Bem pesado, e o cabal vive a bala na bordal Mais mina é velho, e dois bordão de emoção Um bom moreno e filé, só curte capura cão Moleque põe a pinta, que curte o social Bem pesado, e o cabal vive a bala na bordal Fui moleque põe a pinta, que curte o social Bem pesado, e o cabal vive a bala na bordal Música